Olá meninas, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje o dia está super agradável, deixa eu ver aqui no sul, né? Já está mais quentinho, não está tão frio. Mas como prometido nos stories, viemos aqui com um vídeo para vocês de tricôzinho. Preço fixo, R$ 25,00, promoçãozinha para vocês, tá? Vou passar para vocês tudo certinho, como vocês já sabem, é muito fácil garimpar. Mostro a foto para vocês, a peça para vocês, mostro o código que vocês nos solicitem no WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 51992-4254-50, lembrando que nossos pedidos são 100% fechados no WhatsApp. Pessoal, ainda não me recuperei da gripe, agora que eu vi que eu esqueci de passar batom, esqueci de botar brinco. Mas tudo bem, né? Vamos embora, né? Estou postando alguns lookzinhos inspirados na Barbie, né? Que nós temos aqui de rosa para vocês. Vai ter uns tricôzinhos rosas aqui também, espero que vocês gostem, né? Então, R$ 25,00 agora, precinho fixo para vocês, tricôzinho maravilhoso para esquentar vocês nesse inverno. Vamos lá, então? Olha só, pelinho de gato lindo. Esse aqui veste um tamanho PM, tá, gurias? Olha só, ele é nudezinho, pelinho de gato, olha só o acabamento que lindo dessa peça aqui. Ele é um pouquinho mais alongado, tipo uma veste leg, tá? R$ 25,00, código para garimpa, código 57, 57. Querendo não solicitar, só pedir lá. Gente, tem pecinha infanto juvenil que me pediram, tem uns garimpinhos aqui. Já vou começar com essa aqui, olha aqui, ó. Da Daiane, né, essa aqui é um M, essa aqui é tamanho M. Achei que era infanto juvenil porque isso é rosa, não, mas esse aqui é um tamanho M, olha só. Da Daiane, tá? Com essa aplicação na parte da frente dela, ele é em modalzinho. Um tamanho M, esse tamanho M é pequeno, veste melhor um P, tá? R$ 25,00, código para garimpa, código 18. Achei que era já, né, mas não. Vamos lá. E aqui nós temos aqui, olha esse colete que lindo, gola boba, olha, maravilhoso. Gente, olha os detalhes aqui da manga dele, olha só que lindo. Essa peça aqui é um colete vermelho, com essa gola boba maravilhosa, bem alongado, ele veste até um tamanho G, tá? Feito à mão, gente, detalhe ali aqui, ó. Feito à mão, a peça exclusivérrima, né, exclusivíssima, né? Às vezes eu invento, né, vocês sabem, né, algumas palavras aqui. R$ 25,00, código para garimpa, código 17. Às vezes eu invento. Não esqueçam também de curtir, de compartilhar o vídeo, divulgar para as amigas, né? Vamos lá, então? Veste leg no tamanho GG, olha que coisa tão linda. Nude, cinza e marinho. Ela é uma veste leg em linha, olha só, ela é em linhazinha, ó, linhazinha. Como vocês podem ver, gola linha boba na cor marinho, né? Veste tamanho GG, R$ 25,00, código para garimpa, código de número 69. Código 69. Vamos lá? Olha que coisa tão linda, gente. Casaquinho, gente, isso aqui veste até um M, adulto, tá? Feito à mão, mas aqui, assim, parece um tamanho 16, 18, porque os botõezinhos, gente, ele é só... São botõezinhos, olha só os botões. Que lindos, olha só, os botões são de menininha, tá? Mas eu acho, gurias, olha só, que ele veste tranquilamente um M, adulto, tá? Ele é aquele ponto atrás, olha que lindo aqui, ó, aquele ponto tipo tijolinho, ó, atrás, né? Avesso e direita, avesso e direita, né? Só que ele faz um trabalhadinho, olha só, eles são desencontrados, olha que lindo que ele é. R$25,00, código para garimpo, código 79, 79. Hoje, vocês sabem que hoje o nosso ringue voltou a funcionar. Não sei, ele tava descansando, certo? É por isso que ele voltou a funcionar. Então, não dá pra falar muito nele, né? Vamos pra outra peça GG? Olha que linda esta peça aqui, GG. Gente, veste até uns 52, tranquilamente. Listradinho vermelho com nude, mais alongadinho, abertura aqui na lateral. Linda esta peça. Aqui, ó, uma pegada modal, tá? Muito bonita. R$25,00, código para garimpo, é código 99. Opa! Caiu, nós já botamos o lugar. Vamos pra outra, então? Vamos pra outra aqui, ó. Tamanho 10, gurias, da Pop... Pop Migril. Olha que linda. Tamanho 10, pelinho de gato. Olha só. Pelinho de gato na cor rosinha. Bem clarinho, né? Para as nossas menininhas, né? R$25,00, código para garimpo, é o código de número 32, 32. Eu tô meio fungando, mas tudo bem. Vamos seguir o barco. Não. Vamos lá, palinha. Olha só. Gente, temos um palinha. Em lazinha, na cor verde militar. Olha que coisa linda. Ele tem esse detalhe aqui na lateral, olha só. Tem corte na vertical. Olha que lindo, gente, a padronagem dele, hein? É maravilhosa. Ele tá impecável, palinha. Tamanho único, né, gurias? R$25,00. Código... É o código 24. Eu adoro palinhas, né? Pala e colete. É nome e sobrenome aqui. Vamos lá? Blusinha retrozinha. Olha que linda essa aqui na cor marrom, gente, com uma aplicação na parte da frente, golinha alta. Olha que lindo esses detalhes dessa aplicação, dessas flores, desse bordado. Olha que lindo, uma peça, bem dizer, customizada, né? Veste tamanho M, R$25,00, código para garimpo, é o código 41, 41. Vamos pra outra, olha só que lindinho. Esse aqui, gurias, veste também no tamanho 14. Olha que coisa tão linda. Olha que pegada. Outra, mesmo um pé adulto, hein? As gurias mais magrinhas, um pé adulto. Olha que lindo esse jacar desse tricô aqui. Maravilhoso, uma pegada bem retrô. R$25,00, código para garimpo, é o código de número 90. Vamos lá? Vamos ver o que temos mais aqui. Para vocês. Outra nude, gente. Olha que linda essa nude, também alongada. Olha que coisa tão linda essa peça aqui, golinha alta, gente. Trabalhinho feito à mão, ó. Feito à mão pra vocês, tá? Esse aqui veste um tamanho MG, tá? Mais alongadinho, uma peça mais alongada. Feito à mão. R$25,00, código para garimpo, é o código de número 2. Vamos para a outra aqui. Vamos procurar outra aqui para vocês. Ah, outro casaqueto. Olha só que lindo, gurias. Veste um tamanho P. lindo, 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 lindo. Gente, esse aqui é uma rosa, olha só. E ela tem um tom mescla na linha, tá? Feito à mão também, como vocês podem ver. Esse aqui é o pontinho arroz ou pipoca. Agora eu já não me lembro mais. Minha mãe me deu uma chamada esses dias que eu falei o ponto errado aqui para vocês. Mas tudo bem, tá? R$25,00, código para garimpo, é o código de número 11. Minha mãe disse que eu disse o ponto errado para vocês. Me perdoem. Me perdoem. A minha ignorância. Né? Coletinho feito à mão. Olha só na cor roxinha. Gente, veste até um GG tranquilamente. Olha que ponto bonito. E assim, ó, esse ponto dá bastante ciro. Só veste até uns 50, tá? Acabamento aqui na parte de cima, né? Só em crochêzinho. Olha só a perfeição desse ponto, gente. Peça maravilhosa. Impecável. R$25,00. Código para garimpo, é o código 82. 8, 2. E aquelas bolsinhas em modal, gente. Olha só. Que tem a t-shirt por baixo. Olha que linda. Tem aquela golinha fake, né? Ai, gente, tá amassada. Me desculpem. Tá? Tem a golinha fake. Na manguinha não tem, tá? Mas tem a parte de baixo aqui da camisa. Esse aqui é da Intuição. Olha só. Listradinho. Golinha V. R$25,00. Tamanho M, tá? Gurias. Código para garimpo. É o código de número 10. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, hein? Quero bastante compartilhamento. Quero bastante like. Vamos ver o que mais que eu separei aqui para vocês. É que vai ter mais vídeo, né, gurias? Então, eu tô indo mais aqui, ó. Anselme no tamanho GG. Olha que peça linda da Anselme, gente. Qualidade Anselme. Olha só que peça tão linda. Toda bordada na parte da frente. Ela é em modal. Gente, tecido tricô maravilhoso. Modal da Anselme. Toda bordadinha. Apenas R$25,00 do tamanho GG. Código para garimpo. É o código de número 98. 98. Vamos ver mais pecinhas aqui para nós. Olha só. Hoje tem bastante nude. Esse aqui no mousse, gurias. Gola alta no mousse. Ele é um tamanho M. PM. Olha que lindo esse aqui. E mousse. Olha que peça maravilhosa. E mousse. Olhem só. Esse detalhe encorrentaria na parte da frente. Linda, linda, linda. Apenas R$25,00. Código para garimpo. Código 50. Lembrando que as vendas são fechadas no WhatsApp. Todas elas, tá, meninas? Sempre lembrando que é sempre no WhatsApp. Não adianta pedir Instagram, Facebook. Nem nos vídeos no YouTube. É fechada no WhatsApp. Outra em linha, olha só. Tipo um vestidinho. Olha que lindo. Bem alongadinho. Veste tamanho PM. Tá? Olha que lindo que ele é. Aqui na frente é uma serigrafia emborrachada. Ele é um tonzinho meio rosê. Olha só. Com uma mescla. Como vocês podem ver. Apenas R$25,00. E o código para garimpo é o código de número 89. 89. Temos mais outro coletinho feito à mão. Olha aqui que lindo. Veste também, ó, gurias. Ó, um tamanho GG. Tranquilamente veste nele. Olha só que perfeição esse ponto. Olhem só que lindo que é. Essa peça aqui na cor vermelha é feito à mão pra vocês. Apenas R$25,00. Código para garimpo é o código de número 88. 8, 8. Desculpa. Vamos ver se damos mais pecinhas aqui. Vamos lá. Outra nude. Esse aqui também, Daiane, pra vocês. Numeração, é? Gente do céu. Não consigo mais ver os números. Mas é um tamanho G. Olha só. Blusa em linha da Daiane. Corzinha café com leite, né? Olha que lindo esse trabalhado da Daiane. Essa aqui é uma linhazinha, tá? Um tricô em linha. Um pouquinho mais leve essa peça aqui da Daiane. Apenas R$25,00. Código para garimpo é o código de número 71. 71. Vamos ver o que mais temos aqui. Olha só. Cacharel chegando. Cacharelzinha no tricô. Olha que linda no tamanho GG, gurias. Olha que linda essa cacharel na cor rosa. Bem Barbie, né? Bem Barbie. Olha que linda. Essa cacharel aqui. Detalhezinhos em degradê de rosa. Tá vestindo até um tamanho GG. R$25,00. E o código para garimpo dela é o código de número 13. Então, esses são os tricôzinhos primeiros que nós temos para vocês no dia de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeos de tricô nesse final de semana aqui para vocês. Peço que vocês compartilhem o vídeo, que vocês curtam o vídeo. Sempre lembrando, gurias, que aqui vocês estão mudando a Zilda, né? Mas para nós, vocês sempre são bárbaras. Sempre lembrando para vocês se permitirem sempre serem felizes, né? Viver um dia de cada vez sempre. E dá pequenos passos todos os dias. Mas dá esse passo todos os dias. E nunca se esqueçam, né? De brindar. Brindar, de comemorar cada conquista que vocês adquiriram. Um forte abraço. Um grande beijo. Ah! Lembrando que nós estamos esse mês aqui, nossas lembrancinhas. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Pegue aqui. Nossa lembrancinha, ó. Olha só que lindinho, ó. É os palitinhos para petisco que estão indo na caixinha de vocês. Além disso, também está indo um brindezinho extra. Olha só que lindo do Dona Zilda. Ame-se, aceite-se, liberte-se, né? E se precisar prender, que prenda os cabelos. Olha só que lindo para vocês. Então está indo mais um miminho especial para vocês. Na caixinha de vocês esse mês. Espero que todos vocês estejam bem, né? Nessa sexta-feira. Eu estou voltando ao meu normal, aos pouquinhos, né? Já estou bem melhor. Estou um pouco afônica ainda, mas estou muito bem perto do que eu estava no início da semana, né? Vamos ver se a gente faz mais vídeos. Vamos ver se eu consigo atender o resto do pessoal. Hoje teve envios pela Jadlog. Gente, esqueci. Pio desculpas de fazer o vídeo ali. Já também, já despachei correio, né? Já enviei correio, fiz o envio dos correios. Também esqueci de tirar foto lá. A cabeça ainda está nas nuvens aqui. Temos mais pedidinhos saindo, né? E é isso. Então, qualquer coisa, nos chamem no Whats. Deixem aqui aquele coraçãozinho azul, que é o nosso coraçãozinho, né? Nosso coraçãozinho azulzinho de Dona Zilda, né? Aqui, digam oi, né? Dê algum sinal de fumaça para nós, que tudo ajuda o nosso canal a crescer. E quanto mais nós crescermos, mais vocês tendem a ganhar. Um beijo no coração e curtam os Lux Barbie.